O Rauan, de 9 anos. Me conta, Cintia, vou começar primeiro com a mãe e depois eu vou perguntar para o Rauan. Bom, como que é a relação dele com o pai? Muito boa a relação dele com o pai dele, ele gosta bastante, assim, o pai dele é o espelho dele, né? É tudo para ele, tudo que ele faz, ele se espelha no pai dele, em questão, na profissão, no sonho dele, de quando crescer, né? Ele quer ser policial militar também, então, o esteio de casa mesmo, né? A raiz, como ele falou, é o pai dele, é o espelho. Antes da operação, né? Quando o pai saía para trabalhar normalmente, ele também falava alguma coisa para o pai? Como é que era a relação quando o pai saía para o trabalho? Não, é sempre ele foi bastante preocupado, né? Com o pai dele. Tanto ele quanto eu, a gente sempre preocupou muito com a segurança, né? Do pai dele. A gente sempre liga para saber como é que ele está no serviço, né? Está lembrando ele, para não esquecer, né? Principalmente de estar usando colete balístico. Então, ele é bastante preocupado, né? Ele sempre liga atrás do pai dele para conversar e sempre teve essa preocupação. Ele sempre gostou de escrever recadinho e deixar para o pai dele. É o jeito dele mesmo, ele é muito carinhoso. Olha que legal. Raul, conta para a gente aqui. Quando você decidiu escrever essa carta... Primeiro, conta para a gente o senhor. A história do R$ 1,00 e R$ 2,00. Como é que foi essa história aí? Foi porque um dia eu queria uma balinha. Aí, meu pai me deu. Mas aí, eu fiquei devendo para ele. Mas quando ele saiu, eu decidi dar R$ 2,00 só para ele pensar que eu estou do lado dele. Agora, quando você conversa com o seu pai, você fala que você quer ser policial? Você admira o trabalho dele? Como é que é? Pai, eu quero muito ser policial. Eu falo para o pai, foi muito difícil para o senhor entrar no seu pé. Eu queria ser igual o senhor. Eu queria trabalhar também com o senhor. Nossa, do meu lado. E assim, o que você aprende com o seu pai no dia a dia? O que ele te ensina que você acaba tendo essa vontade de ser um policial também? Ele me ensina que é só eu ficar tranquilo e deixar na mão de Deus. Estudar também para se tornar igual a ele. Agora, está com muita saudade do pai? É. Tainara, como é que tem sido o contato de vocês com o seu marido? Não, o pai dele é igual eu expliquei para o pessoal na carta. O pai dele, no início das operações, ele foi lá dar um apoio para as equipes que já estão lá mais tempo. Aí ele chegou e relatou para a gente como tinha sido a participação dele lá, ter ido lá no mesmo local, na mata, ter passado pela experiência de estar lá. Só porque ele vai, ele foi, mas ele retornou para casa. Aí ele falou assim, ó, provavelmente se precisar eu vou ter que ir, né? Aí foi onde meu filho foi e falou assim, mamãe, eu vou escrever uma carta para o meu pai, porque se for preciso ele ficar longe de casa, ele leva a carta junto com ele para estar lembrando sempre de mim, né? E ele escreveu a carta emocionada toda, chorando, aí foi ler para mim, até eu chorei junto. Mas o pai dele retorna, né? O pai dele está em casa. Não está sendo como essas outras equipes que estão há tempo lá e não estão retornando, né? Para os seus lares. Mas a gente também tem o mesmo sentimento, né? A gente que é da família, né? É esposa, né? Então a gente tem essa preocupação com os que estão lá, né? Pede sempre a Deus para estar protegendo eles, né? Cuidando e zelando deles para que eles retornem para o lar dele, para a família, porque todos têm alguém, né? Esperando. É esposa, mãe, filho. Estão todo mundo esperando o retorno deles para casa. Então que essa operação ocorra tudo bem e que seja o mais rápido possível para eles estarem retornando para os seus lares, porque eu imagino como a família está sentindo saudade, a preocupação, né? Que é enorme. Qual foi a reação do seu marido quando ele pegou essa cartinha? Na hora que ele pegou a cartinha, né? Aí meu filho estava dormindo, ele deixou no bolso da farda dele. Aí ele olhou, né? Aí ele ficou emocionado, leu bem devagarzinho, aí começou a chorar, né? Aí ele falou assim, nossa, o Hawan, ele sempre me surpreende. Aí ele foi lá até no quarto, né? Deu um beijo dele, despediu dele, porque ele, todo plantão dele, ele despede da gente, né? Como se fosse a última vez, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer na rua, então ele despede como se fosse a última vez que ele voltaria para casa. Aí ele abraçou ele, agradeceu ele bastante e levou a carta dele para o serviço. E ficou com ela no bolso, mostrou dele que continuou com a carta dele. E aí E aí E aí